Você conhece a medicação Nebivolol? Bom, no vídeo de hoje, vou falar um pouquinho sobre essa medicação e no final do vídeo, eu vou dizer a minha opinião se essa medicação vale ou não a pena. Mas antes disso, eu quero dar um aviso muito importante. Dia 24 de setembro, agora na sexta-feira, às 19h, horário de Brasília, eu vou fazer uma live, então já convido você para a gente poder tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Então, sem delongas, bora para o vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Minuto Cardiologia. Eu sou cardiologista e ecocardiografista e a gente vai falar hoje sobre o Nebivolol. Eu vou te dar aqui cinco pontos positivos do uso do Nebivolol. E no final do vídeo, eu vou dar a minha opinião, tá? Primeiro ponto aqui, o Nebivolol, ele é uma medicação, ele é um beta-bloqueador, tá certo? E ele é o que a gente chama de terceira geração. Um ponto positivo já dessa medicação é que ela é usada uma vez ao dia. Já é o suficiente, porque ela tem uma meia-vida muito longa, ou seja, ela dura bastante tempo. Então, ponto positivo aqui para o Nebivolol. O segundo ponto que faz ela diferenciar bastante dos outros beta-bloqueadores que você conhece, é a questão sobre o efeito lipídico, que parece ser neutro ou até melhorar, tá certo? O terceiro ponto que eu gosto bastante é a questão de interferir na glicose, que nesse caso aqui, ele pode fazer até uma melhora da tua glicemia. E se não melhorar, ele também não piora, ele tem um efeito neutro. Essa medicação, pessoal, também um quarto ponto positivo é que ela diminui muito a morbimortalidade dos pacientes que têm insuficiência cardíaca, né? Sendo esse paciente hipertensa ou não. Foi provado que ela melhora e muito essa questão, né? Então, o paciente tem uma vida mais longa, né? E o quinto ponto positivo, que é o que faz muito diferencial, vou já te contar agora, mas antes disso, eu peço que você se inscreva no canal e já ative o sininho, assim você se mantém sempre por dentro de todas as notícias da cardiologia. E olha lá, então, o quinto ponto, que é o que mais o pessoal me procura, é a questão dela liberar o óxido nítrico. Então, por ela liberar, ela tiver essa questão de síntese e liberação de óxido nítrico, ela tem pouca interferência na disfunção sexual, porque a maioria dos beta-bloqueadores, eles têm ali, fazem, né, um pouco de impotência. E o nebivolol aqui tem pouquíssima interferência sobre isso, tá certo? Bom, então, vamos dizer aqui, o nebivolol vale ou não vale a pena? Na minha opinião, essa medicação vale a pena, sim. Por esses motivos, uma vez ao dia, né, não é cara, né, costuma não ser muito cara, melhora o perfil lipídico, melhora o perfil aí de glicemia, né, e ainda faz uma redução da mortalidade em paciente que tem insuficiência cardíaca. Esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Um abraço e fique com Deus!